Oi, gente! Mais um vídeo especial voltar às aulas aqui no canal. E hoje eu trago pra vocês 20 ideias pra você usar aí na sua escola, faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia. Coisas fáceis, práticas e simples, mas que vão te ajudar de alguma forma, né? Algumas coisas são mais voltadas pra organização, outras pra customização, decoração, enfim. Mas eu espero muito que vocês gostem e que vocês se inspirem. Se vocês gostam de vídeos assim, não esquece de clicar aqui no gostei pra eu saber e me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. De truques, ideias, coisas assim, tá bom? Me contem aqui que eu quero saber. E se inscrevam pra acompanhar os próximos vídeos, é claro. E é isso, vamos lá pras ideias. A primeira dica é você organizar o seu espaço de estudo ou de trabalho e evitar coisas que te distraiam, sabe? E colocar ali coisas que te inspiram. Coloque frases, quadrinhos, livros, coisas que realmente vão te motivar e não te desconcentrar. A dica número 2 é customizar alguma coisa com esses adesivos de pedrinhas. Esses adesivos são bem baratinhos e vocês encontram em papelarias. E caso você não tenha grana pra investir num material mais diferente, mais fofinho, você pode usar esses adesivos de pedrinhas. Tem uns de pérolas também. Pra dar aquela incrementada no seu material. A terceira dica é você deixar o horário da sua escola ou faculdade pregado ali na porta do seu armário, do seu guarda-roupa, onde você guarda a sua mochila. Porque sempre que você pegar ela, você já vai ver direitinho qual que é o horário, quais os cadernos que você tem que colocar nela. A quarta dica também é sobre o horário. É você deixar ele fixado ali no seu Google Keep. O Google Keep é um aplicativo bem legal, já falei dele pra vocês, ele me ajuda bastante a me organizar. Então fica a dica aí pra você deixar o seu horário da escola ou da faculdade já anotado ali nele. A quinta dica é deixar o seu calendário mensal na tela de bloqueio do seu celular ou até mesmo do seu computador também. Porque como é algo que você olha sempre, você pode pesquisar algum calendário fofinho no Pinterest e preencher ali com seus compromissos, datas de entrega, de trabalhos e vai ficar sempre bem à vista. A sexta dica é você fazer as divisões das matérias nos seus cadernos com marca-texto. É uma forma bem simples e fácil de você ver, de você se organizar, porque às vezes alguns marcadores ficam dobrando, rasgando e vão se perdendo com o tempo, né? Já o marca-texto ali fica ótimo e bem fácil de ver. A sétima dica é separar as anotações do seu caderno por cores. Essa dica é muito boa porque o ser humano é muito visual, então sempre que você bate o olho em alguma coisa, essa coisa te traz alguma lembrança. Então, por exemplo, se você sempre anotar alguma coisa importante, algum aviso, algum recado, alguma data de vermelho, você vai assimilando que isso é algo importante. Então, só de você bater o olho, você já vai saber o que que é. A oitava dica é usar post-its em todas as anotações que mudam com o tempo. Datas de provas, compromissos, alguns horários de algumas coisas, enfim. Ao invés de você já anotar ali direto com a caneta no papel, você pega um post-it ou qualquer adesivo colante que seja fácil de arrancar depois e anota ali, porque depois é só você tirar e já vai estar prontinho pra você colocar novas anotações depois. A nona dica é você colocar canetas e objetos necessários dentro da sua mochila, como se fosse um material extra, sabe? Coloca ali naquele bolsinho menor, porque caso você esqueça o estojo em casa, gente, isso já aconteceu comigo na escola, você vai ter as coisas mais necessárias por ali, entendeu? Então você não vai precisar se preocupar. A décima dica é anotar em uma agenda virtual todas as datas de entrega de trabalhos pra um dia anterior. Porque caso você esqueça, você ainda vai ter um dia sobrando quando receber a notificação. A dica número 11 é guardar os cadernos e livros dentro da sua mochila dessa forma. Um normal e o outro meio que de cabeça pra baixo, porque dessa forma os arames não vão ficar embaraçando entre si. A dica número 12 é simples, mas muito importante. Não queira digitar tudo, escreva, porque você vai conseguir memorizar as coisas melhor. Essa é uma ótima dica pra quando você estiver estudando pra provas. A dica número 13 é quando você estiver estudando ou lendo algo à noite, use uma luz amarela, né, caso você esteja com a luminária. Ou se você estiver lendo pelo celular, coloca ele no modo night shift. Eu acho que esse modo só tem pra iPhone, mas já tem alguns aplicativos que fazem essa função. E é indicado usar a luz amarela à noite, porque essa temperatura mais quente é mais confortável pras nossas vistas e não atrapalha e nem interfere na qualidade do nosso sono depois. A dica número 14 é customizar um lápis ou qualquer outro objeto também com esmalte de glitter. Essa dica tem a mesma função daquela dos adesivos de pedrinhas. Caso você não tenha grana pra investir num material fofinho, decorado, é só você comprar um material mais barato e decorar ele com esmalte de glitter. A dica número 15 é parar um pouquinho enquanto você estiver estudando na sua casa, pra fazer um alongamento, né, pra não ficar muito tempo parada. Isso vai ajudar na sua postura, vai evitar que você sinta dores nas costas, essas coisas. Principalmente naqueles dias que você estiver estudando durante muitas horas pra alguma prova, alguma coisa assim. A dica número 16 é ter uma bolsinha de emergência na sua mochila ou na sua bolsa de trabalho. Nela eu fui colocando alguns itens realmente de emergência que quando a gente precisa, a gente precisa mesmo. Então eu fui colocando ali e você pode ir vendo de acordo com a sua necessidade. Se você quiser pode também fazer uma necessaire de maquiagem, de beleza, com mais coisas de cabelo também. E é bem legal, gente, porque essa bolsinha salva a gente. A dica número 17 é usar a caixinha do seu apontador como um porta-trecos. Você pode colocar ali grampos, elástico, coisas pra você prender o seu cabelo caso esteja calor. A dica número 18 é pra você identificar ali na sua estante quais que são os livros lidos e os não lidos. É só você usar um post-it e aí você separa por cores, né. De uma cor você coloca os não lidos, de outra cor você coloca os lidos. Porque quando você bater o olho, você já vai saber aqueles que você ainda precisa ler, os que você já terminou. A dica número 19 é uma dica que funcionou muito pra mim. Que é tirar o momento todos os dias pra leitura, antes ou após alguma atividade que você ama e faz sempre. Assim essa sua atividade só será concluída depois que você ler um pouquinho do livro. Você pode também colocar isso dentro do seu horário de almoço, em algum momento de descanso. Mas você tem que entender que essa é realmente uma tarefa que precisa ser cumprida. Por isso que uma dica é você atrelar ela a uma outra tarefa que você já tá dominando bem. A dica número 20 pra finalizar é a técnica Pomodoro. Que é você se concentrar 25 minutos e descansar 5 minutos. Você pode usar o timer do seu celular. E essa é uma técnica já muito usada porque é realmente muito eficaz. Eu gosto de fazer isso às vezes quando eu tô editando vídeo, quando eu tô lendo algum livro. Porque você se concentra total ali naqueles 25 minutos, deixa o celular no modo avião. E depois você tira 5 minutinhos pra descansar, pra dar uma olhada no seu WhatsApp, no Instagram, enfim. É bem legal porque você consegue realmente se concentrar bastante. E aí, gente? Gostaram? Me conta aqui nos comentários qual que foi a sua ideia preferida. E me dê também uma ideia, né? Você aí tem algum truque, alguma dica especial a voltar às aulas? Conta aqui, vamos compartilhar, vamos trocar ideias. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!